O teu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Por que não vem aqui, me encara frente a frente Se me deseja, lute pelo amor da gente Amanhã o meu coração pode não te querer Não deixe que os ciúmes falem por nós dois A solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta juro te esquecer Quem vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta juro te esquecer Quem vai ter a vida inteira pra se arrepender Não deixe que os ciúmes falem por nós dois A solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta juro te esquecer Quem vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos teus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Pra se arrepender